Bom, eu estou aqui com o iPad Pro para editar um vídeo do unboxing desse iPad Pro do Pencil e do Smart Keyboard que está aqui e eu deixei a luz um pouco apagada para poder aparecer o iPad legal aqui, acho que vai dar certo, é um teste e se você não viu o vídeo do unboxing, clica aí na tela que tem o card para você ver, mas eu vou usar o próprio iMovie que eu gosto muito para editar esse vídeo e vamos lá, iMovie, criar um projeto, iMovie, projeto simples sem nenhum modelo, é, bom, deixa eu até falar para quem não sabe, quando você vai criar um projeto aqui ele tem alguns templates de artes, fontes que são muito legais também, mas assim, como eu já tenho arte do audio zoando, eu vou usar um modelo simples que não tem nada eu vou puxar aqui do meu iCloud Drive o audio zoando e vou pegar o vídeo do unboxing que está aqui, vamos dar uma olhando, olha, olha ele aí, é, demorou uns 15, 20 segundos porque realmente como eu falei, é um vídeo que está bem pesado, está grande, tem muito tempo, se eu não me engano aqui ó, a gente consegue ver é, tem 8 minutos e 15 e enfim, vamos dar um play para ver como é que roda Fala galera, vou fazer aqui agora um unboxing dessa belezinha Pelo visto roda liso, né Vou tentar dar uma ajustada no brilho aqui ó, para não, acho que melhorou, vai ficar um pouco escuro aí, mas eu vou poder enxergar a tela ali na boca Fala galera, vou fazer aqui um unboxing dessa belezinha Bom, aqui já sou eu começando de novo, então já vou cortar aqui nessa onda Vou dar uma esticada aqui, eu vejo a onda ali onde eu comecei falando direitinho e vou escolher para ele começar mais na cabeça Fala galera, vou fazer aqui um unboxing dessa Deixa eu checar Acho que ainda posso puxar mais um pouquinho, porque eu vou colocar a vinheta antes, né, então, já pode começar reto Vou dar um split aqui, ele corta o take Parei Aí posso puxar um pouco para cá, vamos ver se comecei certo Mais um pouquinho Vamos ver agora como é que ficou a montagem aqui É, legal, legal O que eu sinto falta é um pouquinho, é uma transiçãozinha aqui no áudio, mas depois a gente pode ver isso Fiquei indeciso Fiquei indeciso, fiquei indeciso, não sabia o que abrir primeiro Ó, aqui é um momento legal que eu acho o seguinte, como eu vou fazer uma brincadeira, eu vou aproximar Vou dar aqui um corte Que é esse pedaço que eu digito E vou cortar de novo, certo? Só que eu vou voltar aqui nesse take E vou, ó, pinch to zoom video Posso dar uma aumentada aqui, ó Fácil Vamos ver O que eu vou digitar é audiovisual Nossa Que coisa legal Legal, legal Depois a gente vai fazendo ajuste fino Uma capinha Ó, vou tirar aqui Tirei de fora, vamos ver Ah, esse galera Esse aqui também nunca vi de perto A galera que tem, cara, diz que não se compara a outros Tranquilo Tranquilaço É... Corte seco Essa canetinha aqui, sei lá como meu nome Esqueci É muito fácil operar no próprio Emuver Esse fato de ser touch aqui pra corte simples e tal É uma coisa que é muito fácil de resolver Na verdade eu falei quatro vídeos Mas eu acho que são quatro layers dessa de vídeo aqui Eu tô testando Nesse caso eu só tenho uma Mas... Tá rodando muito, muito, muito liso Enfim Mas eu vou mostrar pra vocês também Valeu, galera Foda demais Ó, uma coisa que eu já tinha feito aqui No caso, como eu sabia que ia editar aqui Eu... Antes lá no Premiere Eu tinha colocado já Já tinha feito, finalizado a vinheta A intro e o end card final, né? Então eu vou puxar ele aqui Vou deixar ele no Cloud Drive também Pra cá, até eu assista também O que eu falei que ele faz o crossfit automático É esse símbolo aqui, ó Então ele faz um... Ó, um cross dissolve, ó Se liga Valeu, galera Foda demais Eu não curto E a gente nem usa essa linguagem lá no audiovisual Pelo menos na maioria dos casos Então só vem aqui e botar None Você pode ajustar o tempo Você pode escolher outro tipo de dissolve Mas eu vou botar None Que aí ele fica sem nada Fica reto Pode ser Valeu, galera Foda demais Show Beleza E agora sim, lá no começo Ó, tô esticando assim Mas se a gente fizer assim, ó A gente consegue reduzir bastante a timeline aqui E aqui sim, eu vou puxar a intro A vinheta da intro Que é aqui Mesma coisa Vou clicar aqui Vou botar o None E ó Beleza Show Agora eu vou puxar a trilha Deixa eu ver aqui A áudio Após o download a música já vai direto lá pra baixo E só pra quem não sabe Você também pode ir na tua biblioteca aqui Da... Do iTunes, né? Você pode buscar a música que você quiser Mas lembrando Você não pode usar essa música Pra comercialização e tal A gente não tem o direito Mas se você quiser fazer um vídeo pessoal Mandar pra sua namorada Pro seu amigo, pro seu pai Um vídeo da família Usar uma música já conhecida De artista conhecido Você pode vir por aqui E buscar tudo que você tem Na sua biblioteca Que você pode usar tranquilamente Mas vamos lá Continuando Vamos lançar aqui Bom, com a trilha aqui já Eu vou escolher o ponto de corte aqui Que eu acho que pode ser Aqui assim Vamos ver Estou no chute E aqui eu vou deixar um pouco mais alto Que é a intro E depois eu deixo mais baixinha ali Enquanto eu estou falando Fala galera Vou fazer aqui o unboxing dessa belezinha Que é uma... Posso abaixar mais um pouquinho aqui ainda Leve Vamos ver Beleza Ainda acho que pode ser um pouquinho mais baixo Vamos ver aqui ó 60% É legal sempre checar no fone também né Mas como eu estou fazendo aqui Só pra gente sacar qual é Vamos ver Bom, ou seja Já coloquei aqui Vamos adiantar Porque ela vai acabar antes Do... Do tempo que eu preciso né Porque tem oito minutos A trilha não tem oito minutos Vamos ver Pronto Música Pronto Vamos lá Porque eu já sei que o volume que eu estou trabalhando Vamos ver aqui a emenda Garantia Tomada Pra ligar no cabo E eu acho que é isso É isso Coisa linda Coisa linda Vou botar aqui pro lado Pra gente abrir Pra gente abrir Acho que está até alta Essa trilha ligou um pouco mais alta Vou baixar um pouquinho Pra gente abrir quem? Vou abrir o Smart Keyboard Vou baixar mais porque não é show de rock né? Vamos ver Vamos ver Esse aqui vai ser Foi muito Aqui Pra ver também o esqueminha Deixa eu ver aqui né Vamos ver lá na frente O que eu fiz o ano Nossa Que coisa legal Meu Deus De boa Vou botar um fade outzinho aqui Que ele tem Você puxa aqui um pouquinho Ele vai ter a imagem do fade ali ó Dá pra ver ali Vamos ver como é que ficou Deixa eu aumentar um pouco Você pode ver que aqui Eu controle de quanto eu quero de fade ó Deixa eu ver Vamos ver aqui ó Agora uma coisa legal Eu posso assim ó A imagem está muito bonita aqui Não deve dar pra ver aí e tal Mas Eu posso botar filtros também Dar uma corzinha Aquela corzinha que a gente gosta de dar no vídeo né Então ele tem filtros Tipo o Instagram São filtros já prontos né Vamos ver como é que fica aqui ó É um blockbuster Blue Esse camelzinho aqui é legal Esse aqui Mais lavadinho Bem Duotone Olha eu não sei eu gosto da imagem normal viu Vou deixar sem galera Eu tô curtindo assim Vou deixar sem Bom O vídeo tá pronto Pra exportar A gente dá um done aqui Ele volta pro principal Vou renomear Já vou usar aqui o tecladinho Que é unboxing Nossa outra vida com isso aqui Ok Ok E pra exportar Eu clico aqui E posso salvar o vídeo Ele dá as opções Médio 360p Large 540p HD 720p HD 1080p 4k Vou exportar em 4k Agora malandro É deixar ele Cair dentro E é isso Espero que vocês tenham curtido Dá o joinha da confiança Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo